Oi gente, faz milhões de anos que eu não faço o blog aqui no Animato, porque agora quem faz é a Luísa, você já virou? Já. Então, esses são o Pedro e a Marina do Potterish, e tá aqui também a Luísa. Oi. Aparecida aí. A gente vai fazer uma tag de Harry Potter. The Ultimate Tag. Tá, a primeira pergunta é livro favorito. Já começou não sabendo, eu não sei. Meu livro favorito é o Animato, Príncipe. Eu acho que o meu também. Porque foi o primeiro que eu li. Foi o primeiro livro que você li, o Animato, Príncipe? Não, não na vida, que é de Harry Potter. Na época, eu tinha uns 11, 12 anos, e eu já tinha visto 5 filmes, e na minha lógica, ah, jogou 5 filmes, 5 filmes, vou começar pelo sexto livro, entendeu? Nossa. Mas assim, depois eu percebi que nada a ver, mas aí eu comecei pelo sexto. E aí, eu gosto, eu acho muito interessante, sabe, o Voldemort, eu gosto muito, e também eu chiquei muito a Regina, mas é uma massa. A única chiqueiadora de Regina. Eu gosto muito do primeiro, porque é o primeiro, né? Então, meu, eu acho que assim, faz tempo que eu não relei tudo, mas eu acho que é a Regina de Aska, né? O tom do livro, a forma como ela amarrou a história, o que tentaram fazer em Carsey Childe não rolou. Ela mesma disse que já, escrever aquele livro deu muito trabalho, ela teve que fazer reescrita várias vezes, e eu acho que, eu gosto muito também do background do Enigma do Príncipe e tal, Só que, ó, essa resposta não é definitiva, eu precisaria releir pra poder dizer. O livro menos favorito? Câmera secreta. Eu também, por que você já tá falando com Câmera secreta, tá ligado? Porque ele é o único que não tem muito backstory. Porra, mas Câmera, Câmera secreta, pô, o Basilisco e o Jonathan Riddle. Gente, é o menos favorito, mas não é um livro ruim, é o menos favorito dos sete, é o que sobra, desculpa. Eu acho que o meu menos favorito é a Orlinda Fênix, é porque tem muita, o Harry tá muito insuportável, entendeu? Nossa, ele dá muita raiva, eu não aguento aquele moleque. Então, ele fica muito tempo ali sofrendo, não é nada, amigo, supera, etc. Engraçado que, da última vez que eu li a Orlinda Fênix, eu gostei muito, eu li em dois dias, as pessoas empacam a Orlinda Fênix. Eu demorei um mês. E eu empaquei muito em Cálice de Fogo, no começo de Cálice de Fogo, aquela parte da Copa Mundial de quadribol, etc. Eu empaquei demais, demais. Só que eu gosto do meio do livro, não sei, gente. Eu não consigo eleger o favorito e menos o favorito, mas eu acho que seria Cálice de Fogo, por isso. Próxima é filme favorito. Relíquias da Morte, parte 2. Relíquias da Morte, parte 1. Pesadão de Escabão. Eu não acredito que ela falou que o filme favorito é o que cortaram a história dos marotos. Daqui a pouco ela vai falar que a língua do príncipe, que cortaram a história dos Gaunt. Não, não, a língua do príncipe eu odeio, mas... É porque, tipo, eu não ligo para os marotos. Na moral, nunca liguei. Eu não sei se as pessoas têm que ser amoscas e escrotas, entendeu? Tipo... Ah, eu acho que é um background importante para a história, mas... É que a Marina é fã do Quarón, né? Quarón. Sim, sim, é. É principalmente por cada dia, assim, o filme é incrível. E tá, eles todos os sentimentos novos para Harry Potter, as vestimentas, sabe? Eu acho que traz uma gravitação bem massa. Eu não gosto muito do Quarón ter botado tanta personalidade dele, porque o mundo não é dele, né? Sim. Então, por isso, eu não gosto muito do Prisioneiro de Escabão. Foi o Quarón que queria botar duendes dançando ou alguma coisa assim? Aí a J.K. falou não. É. Por que a J.K. também não falou isso para o Jack Thorne? Eu acho que eles tiveram uma briga séria, o Quarón para o J.K. Pelo J.K. fala. Não, mas ela ama o Quarón. Ah, tudo bem, mas trabalhar com uma pessoa diferente. É, eu, para mim, é Relíquias da Morte, parte 2, porque acho que é um filme que ele é bom em tudo. Ele é... você consegue assistir, é duas horas e meia, quase que fica, você não percebe. E é rápido, você quer assistir de novo. É aquele clima, aquela tensão. Para mim, isso predomina, sabe? O meu problema é justamente esse. Eu acho que é um filme muito acelerado. Ah, eu gosto. Porque ele não precisa de respirar, porque está acontecendo coisas muito pesadas. Mas se bem que eu gosto também do Partinho. Eu acho legal aquela história mais lenta. Eu gosto do Partinho. Sim, os dois são muito bons, mas eu escolheria o Part 2, sem dúvidas. O meu mesmo favorito? É, Nivana ou Príncipe? Carice de F... Opa! Guarda na Fênix. Não, tem um problema. A Carice de Fogo, ele é ruim em tudo, até na trilha sonora. Não, mas é que Carice de Fogo... Não, tem um problema. Como assim você afirma uma coisa dessas? Gente, é que Carice de Fogo é muito divertido. É muito ruim, mas é muito divertido. Exatamente. É muito ruim e muito divertido. Não é muito ruim. Só que o que eles fizeram com o Enigma do Príncipe na parte de tudo, aquilo lá é ruim em tudo, eu concordo. Enigma do Príncipe é o pior filme, mas Carice de Fogo fica em segundo lugar. Ah, eu também. A gente está falando demais. Pronto. Citação favorita. Citação favorita é... O senhor e a senhora Dursley moravam... Não. A senhora e a senhora Dursley. É. A primeira frase... A senhora Dursley, da Rua dos Alphineiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eles seriam as últimas pessoas... Não, desculpe. Gente, a senhora Dursley tem português, inglês e espanhol, então assim... Nossa, Deus do livro. Exatamente. Deus do livro. Eu gosto dessa frase porque é o primeiro, porque é o começo e é muito engraçadinho. Ah, eu acho que Harry Potter tem tantas frases, assim, mas eu acho que, eu sei que tem que ser dos livros, mas tem uma frase que a J.K. Rowling colocou no discurso dela pra Harvard, que eu acho assim, a frase mais épica de todas, que é, nós não precisamos de magia para transformar o mundo. A gente já carrega todo o poder que precisamos dentro da gente. É, parafraseando, mas é uma coisa mais ou menos assim, eu acho que é a melhor frase que ela já fez na vida dela. Tudo bem que não é de Harry Potter. Meu, nisso veio na minha cabeça uma frase dela também. Naquele documentário aí no The Life, que ela fala que ela quer ser lembrada com uma pessoa que fez o melhor... Sim! Que chimio, exatamente. Eu acho muito bom, mas enfim. O seu whiz no meu favorito? O Rony. O dela, é uma imagina, com certeza. O Rony. A vida do Rony foi meio difícil, né? Não, todos os whiz lá foram, mas eu acho, eu admiro bastante o Rony, ele era aquele sonho, não aquele sonho, mas quando ele vai destruir a Relíquias e ver aquela imagem, eu acho legal o Rony. Por que você gosta do Rony? Porque ele é um gênio, porque ele pensa rápido. E é engraçado que nos filmes, todas as falas dele foram parar na boca da Rony. Minha whiz é favorita, é personagem favorita, né? Isso, personagem favorita. A Gina, porque eu acho que justamente é um contraponto do Rony, de que tipo, ela, ok, tem mil pessoas ali na frente dela, na família, mas ela decide, não, vou ser eu mesmo e vou ali me destacar. Então tipo, ela é uma pessoa que tem uma cabeça bem mais aberta, ela tem bem mais amigos, de outras casas, e eu acho que ela é uma pessoa, tipo, muito determinada e muito, tipo, gente boa, assim, não sei. Ela sempre foi uma pessoa que eu pensava, ai, quando eu crescer eu quero ser que nem ela, sabe? Eu não sei. Nossa, eu nunca tive isso pra Gina, desculpa. Meu, foi muito legal. A minha personagem favorita feminina é a Luna, com certeza. Ela ensina vários ali que ela tem, ela pode ser do jeito dela e isso tá ok, e ela deve ser do jeito dela e ela não tá ligando pra que as pessoas falam dela, zoam ela, eu acho ela uma personagem muito forte. Como todas, mas assim, a Luna pra mim se destaca. Eu gosto da Hermione, mas acho clichê falar Hermione. Ah, mas ela é maravilhosa. Eu gosto da mãe de Snape, que deve ser difícil, tem que ter cuidado dele e ter sofrido abuso. O próximo é o vilão favorito. Bellatrix. Ah, eu gosto muito do filme. Eu gosto do filme. Assim, tipo, eu gosto, é, eu gosto da história dele, mas assim, tipo, o problema dele é que ele é, acho que ganancioso demais, né, e ele subestima demais as pessoas. Por exemplo, a profecia, tá ligado? Se ele não tivesse sido atras do Harry, nada tinha acontecido, a gente já viu, né? Não, mas ele é tão louco, ai meu Deus, não mostra o poder, porque ele fez isso, entendeu? Então, tipo, eu acho isso muito interessante. É um exemplo de motivação, no caso, né? Só que paro bem, né, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de Snape também, apesar de terminar a gente não saber se ele é um vilão, mas eu acho que ele é um bom vilão. Personagem masculino favorito. Não gosto de homem. Gente, eu acho que não tem nenhum personagem masculino. Masculino favorito. Eu acho que vai ser o Ronny, de novo. Qual o professor favorito? Looping. Menino favorito. Não, é o Looping. O Go-no-go é muito foda, pô. Ela é tipo... Mas ela vai... É, a MacGono, sim, né? Gente, eu acho, ela é muito, assim... Gente, o Looping é o melhor professor. Porque eu acho, ela é muito, assim, muito capaz. Eu tenho a impressão de que a aula do Looping seria que a aula que você não aprende... Ele é muito capaz, eu não tô discutindo isso, mas... Será que a aula que você não aprende nada, que você só varzeia, talvez? Não, rolou. Você não gosta de... A Ana tá concordando ali. Não. 100% de schedule. Só não acho. O Looping é o melhor. Lavar o cabelo do Disney ou passar o dia ouvindo Lothart falar sobre ele mesmo. Lavar o cabelo do Disney. Total. Lavar o cabelo do Disney, pela atriz. Ou Mônica. Não entendi a pergunta, é um tempo estranho, você vai pular. Você prefere viajar para Hogwarts? No Expresso de Hogwarts? Ou em um carro? No Expresso, né gente? Eu prefiro viajar em cima do Expresso de Hogwarts. Carro voador, né? Ah, carro voador é legal. Ah, eu vou de carro voador e daí no outro... Eu não vou de Expresso. Mas você pode ir no outro plano de carro voador, não precisa ir exatamente. Não, vai ter a minha única chance de usar o carro hoje. É verdade, tem que aproveitar enquanto pode. Não é todo dia que você encontra um carro voador, não é mesmo. Mas é todo o Rio de Janeiro e o Brasil, não é? Ex-Arvort, amor, ou dar um banho e um doente. Não, não é o Jarvort, amor, gente. Beijo da luta do Tocqueiro. É, gente, então é isso. Se inscrevam no canal do Potterish. Caso vocês não conheçam esse canal, se inscrevam também. Dê um like nesse vídeo, que ajuda a gente a comprar meio arcade, boticário. E aí vejam o nosso vídeo comigo e o nosso canal. A gente vai gravar daqui a pouco. Não precisa saber se a gente não deu bem. É isso. Tchau. Tchau.